Olá minha gente, amiga! Estamos aqui hoje no Parque Três Meninas, em Samambaia. Olha, esse parque aqui é ótimo. Hoje nós estamos aqui numa terça-feira, um dia ensolarado, temperatura de 24 graus, tá quente e tô aqui nesse arvoredo maravilhoso. Ô coisa boa! Olha, antes que me esqueça, se inscreva no meu canal, Cláudio Bandeira. Preciso de inscritos aí no meu canal, gente. Me dê uma forcinha aí. E também pra contar pra vocês o seguinte, que aqui tem uma área que é a parte administrativa, que fica lá ao fundo, certo? Vocês podem ver lá, ó, onde tem até uns caminhões lá que estão fazendo os reparos técnicos lá, certo? E também aqui tem uma parte onde tem até um parquinho de diversão, olha, ó, pra criançada lá. Lugar muito bom, muito agradável, certo? E aqui, esse bosque que tem aqui, olha, maravilhoso. A gente se sente aqui muito à vontade, tá? E olha a altura dessas árvores aqui, ó. Dessas... aqui tem dois tipos de árvores. Tem eucaliptos, muitos eucaliptos, tá? E também tem alguns árvores, arroeiras, enfim. Então, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, se inscrevam no meu canal. Se você gostou desse vídeo e de outros, curta, balança o sininho aí e obrigado. Tchau. Assim, antes de encerrar, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, esse portão aqui, era o portão principal de entrada e saída. Mas, devido à Covid, né? Tudo agora tá a Covid no meio aí, eles fecharam esse portão, tá? Só tem uma entrada e saída agora. Olha que maravilha essa pista de Cooper que tem aqui. Ó, é muito gostoso. Apesar de tá quente, aqui tá fresquinho. Tá bom. Dá pra gente andar aqui, tranquilamente, de maneira agradável, de maneira muito boa, certo? Olha ali, ó. Vem uma senhora aqui, caminhando aqui, certo? Aqui é bom que tem segurança, tem tudo. Valeu. Claudio Bandeira.